A carreta segue interditando a ladeira do Salete nos Barris aqui em Salvador, que é na capital baiana, desde o último sábado. Já foi iniciada a operação de retirada da carga. Rafael Marques está no local. Boa noite, Rafael. Oi, Pablo. Muito boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando. Olha, Pablo, respondendo a sua pergunta, o processo de retirada da carga, sim, está acontecendo. Rami de Fancardoso mostra para a gente, olha só, a carga, que é de material de limpeza, está sendo transferida para esse caminhão menor. Só assim, a partir desse alívio de peso, que a carreta pode ser rebocada com segurança. Pelo menos essa é a estimativa da Transalvador. Desde o último sábado, essa carreta está parada aqui nesse local, mas não foi por vontade do motorista, não. Ele não conseguiu subir, chovia no dia e depois de não conseguir manobrar em direção a um atacadista para descarregar, ele acabou parando. Veio um guincho da Transalvador para fazer a primeira tentativa de retirada, mas não deu certo. O guincho desceu, a carreta também, os pneus estouraram e a carreta ficou nessa posição. O motorista da carreta, que está com a esposa e o casal de filhos, deve seguir viagem depois da doação feita por uma empresa. Uma empresa essa que doou os pneus. A gente vê ali que os pneus já foram trocados, aqueles pneus que estavam bastante danificados. O veículo só conseguia seguir viagem após a troca desses pneus, mas o valor estava muito alto, cada um em torno de R$ 4,5. Então, essa troca foi feita, a carreta não vai mais para o pátio. Então, agora é aguardar o processo de retirada da carga para que o veículo deixe aqui a ladeira da Salete. Obrigado, Rafael. A história que poderia ter um final triste foi revertida por causa da solidariedade dos baianos. Parabéns a todos que ajudaram.